A melhor experiência de ouvir é o seu pai? Sim, sem dúvida. Não está falando de alguém, às vezes, que fala de alguma influência de um pai na vida de um filho. Não precisa pensar ao contrário. Pensa naquela influência de um filho na vida de um pai. Ele colocou a luz e acendeu na cadeira para sair para conquistar o mundo. Entende? Mas se você tem um filho que é pai de verdade, que é algo simples, que é o pai de verdade, que é o pai de verdade, que é o pai de verdade. Meu pai é solteiro. Não entende? Se eu vira de mulher cofre de Ana, é uma brincadeira. É uma brincadeira. É duro. Meu filho já... Esse foi um bom dia que muita gente sabe. Tem um afeto. Bom dia, tio. Não entende? Eu estou falando tchau lá no jardim com os outros pais. Às vezes que esse dia... Estou hoje assim. Então é meio uma coisa positiva. Eu estou falando... Lá está. Eu estou falando com as coisas que não te falam também. Eu estou falando tchau, papá. Porca, senhor. Eu estou falando tchau, papá. Não te fico com o sorário, bom, papá. Você está entendendo? Carinho. Te amo, papá. Até já, pai. Eu estou falando coisas que não te falam também. Te amo, filho. Estou a porta direita, papá. Não te fico com o sorário, bom. Eu estou falando tchau, papá. Não faz o que eu te digo, mas sim o que eu faço, né? Alguém, às vezes, faz de uma maneira, mas está querendo fazer aquele que... Não. Sério exemplo. Se o filho de hoje é mais fácil de fazer também. Você está entendendo? Se tudo o dia eu estou falando tchau, ele também está falando tchau. Se tudo o dia eu estou dando um abraço, esta corna eu vou também dar um abraço. Olha, a minha parinha é o melhor amigo. Tchau, tchau. Tchau.